Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar, quero vê-la seu corpo dançar sem parar Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar É bonita seus cabelos muito negros, e o seu corpo faz meu corpo delirar O seu olhar desperta em mim uma vontade, de enlouquecer, de me perder e de me empreender Gente, momento de agradecer agora aos meus parceiros que fizeram essa festa linda acontecer Vamos começar pelo meu portal de flores, estou fazendo 23 primaveras Então nada mais justo do que ter esse portal que é do papel de seda, gente, obrigada, beijo Gente, vim aqui me arrumar, botar uns gritos, porque já é o meu dia, né Tatiana? E olha, a Tatiana é do Porburini, ela veio aqui deixar todo mundo brilhado Olha, tem até no barriga, gente, é tudo que eu tecai Galera da Fuel representando aqui, gente, olha isso aqui Olha isso aqui, se não é chique demais para uma festa, gente Nunca vi festa com isso, Fuel, muito obrigada Eu quero tudo para mim, não vou dar nenhum, paciência Gente, esse aqui é meu, hein? Sabana, nada de... Olha, vou até esconder Isso aqui, aqui... Bianca É resistente? Você arrasou! Mas a Cris já está escondida então Ai, esse é lindo, gente, amei, olha isso Obrigada, Fuel, muito obrigada mesmo Eu vejo a da Chica de uma galera Se joga, se joga, joga no meu palco Ai, se joga, se joga, joga no meu palco Se joga, se joga, joga no... E aí? Bote, carro, água de coco Pra mim tanto faz Mas cada vez eu quero Onde vai? Bote, carro, água de coco Pra mim tanto faz Eu já estou cheio de... Respira Me excita Me engole Me sente, hein? Vamos nessa Sai do chão Sei, 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 sei E aí? Se joga, meu... E olha quem foi o bufê da minha festa Tcharam! Aparecei, gente Eu não tenho uma boa, eu vou ficar feliz Muito chique E ó, meu prato Bianca Andrade lá, hein? Vê como Viva Criações aqui com a gente Majestoso que teve comigo no aniversário do ano passado E Lily bem nascido Bem vividos Bem nascido, bem vividos Bem não sei o que lá Lindo, obrigada, gente Gente, olha isso A minha mesa tem 20 metros O Sabanã falou que foi a maior mesa Que ele já fez Olha esse painel Olha essas coisas É o Jardim Encantado da Bia E nos próximos stories Eu vou deixar pra vocês Todos os meus parceiros Que fizeram parte Esse sonho Ai, gente Poxa que eu imaginei Um dia ter uma festa assim Que lindo Gente, eu tô há 10 dias sem comer Tô nessa festa Tô há 10 dias sem comer Tô nessa festa Tô nessa festa Tô nessa festa Oi, gente Eu prometi me de 50 mil Mas eles são sempre Eu sou dividida Com mais uns 500 Tô nessa festa Tô се Tô nessa festa E a galera do Locando Emoções fez uma novidade que é o seguinte Você pode presentear a sua amiga? Ah, não sei mais o que dá pra uma amiga de presente Vai no Locando Emoções e aluga uma mesa pra ela e dá de presente Ela pode ir lá escolher o que ela quiser E a galera do Locando Emoções E a galera do Locando Emoções Galera do Allianz Emoções fez presenta aqui Montou todos os laudes pra minha festa É só demais, obrigada! Vocês pra sair, são as minhas festas, obrigada! Ó, quem tá aqui? Fim de isso! Como é que tá, meu Deus? Tudo bem? E o coleguinho é o? Rodrigo! Rodrigo! Ele só deu pra mim, vai com o seu filho Vou pensar que eu amo mais uma vez comigo E como é que vai ficar esse negócio? Esse que fala pra casa A galera da Crepe A tá aqui arrasando nos crepes Esse é o meu, meu bem? Que bonitinho! Eu vou querer de Nutella Que eu já tô de forma Olha que bonitinho, gente! Fim de novo mais uma vez com a gente Olha que bonitinho! É o Boca Rosa Burger? Boca Rosa Burger! Vamos ver se o trem é bom! Tá muito bom! Vou nascer, galera! Gente, a cada parceira ela pode... Ela não para, gente! Eu não tô livre! Gente, ela já tá indo pra pizza agora Marga o Crepe, então, gente! Olha lá, gente! Eu falei, ó! Agora é pizza! Gente! Falei que a gente já fez uma amizade pra sempre Olha, já falaste aqui comigo de novo! Falei que a gente tá ali comigo! E Bianca e Vinicius também! O meu nome do meu irmão, né? Bianca e Vinicius! Ai, que bonitinho, gente! Olha, hoje eu tô liberada! Bianca! Tô liberada hoje, Bianca! Hoje eu não vou comer só uis sem carbo, não! Me dê um com carbo! Eu quero esse aqui, ó! Qual o nome desse mesmo? Gente, é por isso que eu não tô de folga! Churros! Muito churros com a gente! Ai, olha! Amor, eu quero de doce de leite! Você vai arrasar! Churros é meu doce favorito! Arrasa! Fazer de doce de leite! Cobertura, claro! Não vou ter direito, porque hoje eu tô de folga! Eu tô também pra vida, sabe? Ai, meu Deus! 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 Olha lá, comendo! Por que que churros, bolha da Namedica? E aí, evento! Galera, tá aqui em soluções e evento! Mansão de barco pra mim vai ter pagode! Daqui a pouco eu vou botar com a samba! Pessoal da Mansão da Colina, muito obrigada por esse palácio, por esse lugar lindo! Onde tá acontecendo a minha festa! Obrigada, gente! Um beijo pra vocês! Muito sucesso pra todo mundo! Eu amei! Toma! Obrigada, querida! Muitas felicidades! Muitos anos! Feliz aniversário! Valeu, 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 valeu! Obrigado! Eu não quero ver você chorar, deixa aqui o amor! Eu não quero ver você chorar, deixa aqui o amor, nosso caso vai entre... Quando ela mexe, que anda no chão, quando ela joga, que anda no chão, quando ela soa e o bumbu no chão, 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 quando ela bate, que anda no chão. Eu não quero ver você chorar. Eu não quero ver você chorar, deixa aqui o amor. Um pouquinho mais rápido, samba! Um pouquinho mais rápido, rev samba! Um pouquinho mais rápido, samba! Eu só cheguei, gente! Ela só chegou! Meu presente pra mim é gostoso! Eu nunca vi isso! A minha mãe que trabalhou com festa há muito tempo, eu que trabalhei com festa há muito tempo, ela ficou impressionada com o profissionalismo e a paixão que ele tem por tudo isso! Savannah, você é foda! Obrigado, amiga! Confiança! Tu deu teu nome! Tu falou que é naquela hora! Não é, meu amor! Fim de festa é a oficial! Olha aí, gente! A xepa! A xepa! A xepa da casa! A xepa! Nós já tivemos três etapas de xepa! A xepa com todo mundo, aí a xepa com os amigos, e agora a xepa com... E a xepa agora daquela raça que só vai embora quando pega a vassoura e ajuda a varrer! Eu tenho que botar a vassoura e ajuda! Não, Andressa! Não, menina! Minha irmã! Eu fico dos Uber! Essa coisa linda! Não, a mesma! O problema é que eu não posso nunca cair isso no Uber! Como é que é, mãe? Como é que... Olha quem tá ali! Festão da porra! Festão, gente! Como é que foi? Foi festão! Foi festão, mãe! Festão da porra! Oh, meu Deus! Olha aí! Olha aí! Oh, amor! Oh, amor! Nossa, eu tô comendo! Não tô comendo!